No velório, a mãe de Gabriel preferiu não gravar. Ao lado das filhas pequenas, tentava se refazer da perda trágica do filho mais velho. Gabriel Moisés de Oliveira, de 20 anos, era um jovem que amava esportes e a família. Outra paixão era o motociclismo. No começo do ano, comprou a moto mais potente com a qual se acidentou. Ele começou com a cinquentinha, né? Aí ele foi crescendo e chegou nessa aí. Até ele comentando esses dias lá de ele comprar, juntando dinheiro para comprar, que era um sonho dele de comprar uma moto assim, né? O acidente aconteceu na noite de domingo. Gabriel levava a namorada na garupa quando outra moto que seguia pela mesma avenida bateu na lateral da moto dele. Gabriel morreu na hora. A namorada e o casal que ocupava o outro veículo foram levados para o hospital. Só no último fim de semana, três pessoas morreram na Grande Goiânia em acidentes de moto. Os outros dois casos aconteceram em Aparecida. Um motociclista de 29 anos morreu depois de ser atropelado por um ônibus perto do terminal Maranata. Segundo testemunhas, o motorista do ônibus não viu o motociclista e, ao fazer a curva, acabou atingindo a vítima. Em nota, a Rede Mob disse que o ônibus é da empresa Rápido Araguaia. E os fatos estão sendo investigados. Outro motociclista morreu depois de bater em um caminhão na Avenida São Paulo. Em 2017, 111 pessoas morreram em acidentes com motos aqui na capital. Este ano, 56 pessoas já perderam as vidas. Um estudo do Sistema Único de Saúde mostra que, em 2015, 1.873 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Goiás, o que coloca o Estado com um índice de mortalidade no trânsito acima da média nacional. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito ainda apura as causas do acidente que matou Gabriel. E avalia que as punições ainda são brandas. E a imprudência é a maior causa de mortes. Na verdade, falta consciência e educação no trânsito. A gente vê muito desrespeito às normas de trânsito. Muitos motociclistas trafegam nos corredores, fazem ultrapassagens pela direita, manobras arriscadas. Eles desrespeitam a sinalização do par, a sinalização do semáforo. E isso causa uma quantidade de lesionados e de morte muito grande.